Pense num dia com gosto de infância Sem muita importância procure lembrar Você por certo vai sentir saudades Fechando os olhos verá Doces meninas dançando ao luar Outras canções de amor Mil violinos, um cheiro de flores no ar Você ainda pode sonhar Você ainda pode sonhar Você ainda pode sonhar Feche seus olhos bem profundamente Não queira acordar Procure dormir Faça uma força Você não está velho Dê mais pra voltar e sorrir Passe voando por cima do mar Para a ilha rever Vá saltitando, sorrindo a todos que vê Você ainda pode sonhar 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 Obrigado.